Parará-lá-lá-lá-lá-lá-lá Péará-lá-lá-lá Nossa, eu adoro essa música A Visc .... Ai, agora vamos ccdk Que eu quero andare um pouco Ai, não, a escaldas Oi, pai O que você tá fazendo aqui? Ih, o que você tá fazendo? Eu tô aqui no escritório do rocaga Olhando as pessoas passarem Por quê? Ah, porque eu queria chamar você Pra gente sair pra andar Pera Ferei, isso aqui é a da escaldas? É É a da escaldas Dez caldas feio, como é que cê tá? É, menino. O que cê vai fazer aqui? Eu tô espelhando meu pai, por quê? Que pai? Meu pai. Ai, eu acho que... Sou eu. Pai, ó, ó. Nossa, que bicho feio. Ei, falha com isso. Você tá chamando o que de feio? Você mesmo. Você? Vou bater no teu pai. Vem aqui. É, eu acho que você é um pouco pequeno, né? É, então. Você é fraco, eu não vou usar meu poder. Eu me envolve logo, não quero ficar perto deles. Como assim? Eu que não quero ficar perto de você. Quem é você mesmo, menino? Você nem é um mijo verdadeiro, é? Você me dá nojo. Você que me dá nojo, coisa feia. Vamos deixar esses dois idiota aí, vamos lá. Dá licença, por favor, dá licença. Nem falece seu pai. Vai embora ou não vai? Não vou te amar mais não, vou ficar olhando pra sua calha. Bora, pai, vai andar. É só conseguir ignorar eles que a gente consegue ganhar esse negócio. Só que eu não consigo correr mais rápido. Porque você é lento e ruim. Vai ser idiota aqui, ó. Para de tentar bater no pai, você tá maluco? Você quer comprar pra cima de você e te bater também? Ei, você faz fazer isso com meu pai, viu? Ai, 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 ai. Você tá maluco? Ai, 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 ai. Você tá maluco? Ai, você machucou? Tá maluco? Você... Ah, tá maluco? Vai... Ih, ele virou um toquinho. Você viu? Pera, agora o que você tá falando, meu filho? Pera, agora o que você tá falando, meu filho? Você quer um ossinho, menino? Você quer um ossinho? Eu te encontrei. Ai, agora ele vira o ossinho. Vem cá! Vem cá! É pra fazer cosquinha hoje? Não entendi. Ele tá me provocando, pai. Ai, eu tô vendo. Ele tá me provocando. Ai, meu Deus, ele despertou o negócio ali, menino. Não, não. Você viu, filho? Por cima deles eu libero. Pode ir? Não, não, não vem, não. Eu tô brincando. Engraçado, né? O pai tem o modo baile, mas o filho é horrível, fracassado. Só tem o modo jubi mesmo. Que coisa horrível. Modo jubi? Na verdade, é porque a única forma que ele tem na vida, né? Ele nasceu... Esse pode parar de falar assim, hein? Seu fraco. É dos dois, meu irmão. Mas você, principalmente, é o mais fraco. Vamos embora, pai. Eu não preciso ficar aqui. Eu não sou fraco. Eu vou mostrar pra você que eu sou poderoso. Com o quê? Só vigilando o Tinturik das 10 caudas, né? Mas nem isso você... Com o meu cunho na sua calha. Com o seu... Vem cá. Não, peraí. Ai, olha o que é que. O que é o olho dele? Ele tá sendo quequei. Vamo, 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 pai. Deixa ele aí. Ah, agora cada um querendo me fritar. Eu e eu. Olá, seus amarelinhos idiotas. Vai lá. O que é? Ele chamou a gente de quê? Ih, olha o cachorrinho. Parece uma banana. Vem cá. Dog mal, dog mal. Ai, ai. Você também chamou de dog? Peraí. Tchau. Toma. Para de falar assim. Ah. Meu pai. Eu tô falando de tu não. Falando daquela banana ali, ó. Aquela banana. Olha, pai. Se eu vou de banana... Assim que tu não derrota, né? Desculpa. Ui, que isso? Vem cá. E você sai da minha vila. Vai, pai. Olha aqui pra você, ó. Cheguei. Como é que eu tô? Ai, seu teu bonito. Olha que feio. Não, pai. Fui chapinha, é? Muito feio. E seu filho? De algum problema? Peraí aqui. Olha, pai. Olha aí. É só ignorar. Ó. Acendem. Ignorem. Acendem. Ignorem. É assim que é meu dilema. Quando você vem pra cá, você vem. Me segue aqui. Da... 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 Ainda bem que eles pararam de seguir a gente. É que eu não queria mostrar meu poder supremo pra derrotar eles, pai. Não precisa mostrar. Eles são fracos. É, então. Todos... Todos são fracos, né? Todos os bijus. Todos os filhos. Só eu que nasci podijo. Maravilhoso. Maravilhoso. Também, né? Olha quem é seu pai, né, meu querido? Não, você ou é o Akurama, né? É uma biju boa, bem forte, mas assim, é mérito meu, não o seu, tá bom? Desculpa. Assim, é? É. Cadê eles? Eu tô sentindo... Eles de novo. Tô sentindo em algum lugar. De novo. Não, para de falar isso, menino. Para. Oh! Eu tô falando... Ah! Eu achei que eu tinha me livrado, gente. Livrado de quê, menino? Por que eles são nossos seguindo a gente? De vocês! Sai daqui agora! Ei, cachorrinho. Pera! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera. Eu tô com medo. Quem usou esse menino? O que é isso? Quem ousa? Quem usou esse menino? Quem ousa? Por que você fez isso? Foi a bananinha ali, aquela bananinha. Foi você! Ai! Não! Não! Sai pra longe! Sai pra longe! A gente tá... Você quer me enfrentar com esse modo horrível? Vem! Vem, então! Vem! Um prodígio contra um fracassado! Ai! Fica longe, banana! Fala daí! Ai! Tá machucando! Vai ter uma hora que você vai morrer. Vai continuar? Não! Pare! Agora é seu pai. Pronto! Vem cá! Que que é isso? Que que é isso? Para de usar uma menina! Eu tô de cara! Pronto! Meu pai morreu! Ele é muito inútil! É que nem você! Eu tô vivo, tá? Que informação! Que a gente quis! Pera aí! Você tá? Porque a gente permite... Ah, não! Você não tem direito a precisar! Ele voltou! Ele é o inferno, gente! Espera aí! Ah! Modo Bário! Ah! Agora sim! É! É! Bário! Deixa eu falar um negócio pra você! Não! Não faz! Ai! O que que você quer falar? Vale! Eu quero aprender o Modo Bário também! Que pena! Peça seu pai pra te sinal aí! Mas você já sabe! Mas só se você falar! É seu libertador! Menino! Você precisa pensar em uma coisa boa! E também ter uma força de vontade pra salvar alguém! Se você tiver isso, você ganha o Modo Bário! De salvar? Eu... E a sua biju tem que... Tem que conseguir! Né? No caso, você é uma própria biju, então você não precisa... Eu vou tentar! Dá! Deu certo? Não! Não! Ah! Eu acho que você não vai virar um Modo Bário porque acho que só prodígios conseguem! Cadê o seu pai? Acho que meu pai deu uma volta! Mas assim vai ficar mais bonito! Ó! Não! Não! Ele despertou o Modo Bário também! Credo! Mas é feio do mesmo jeito! Olha que negócio feio atrás! Tá querendo brigar comigo! É, mas ele ainda é fraco, pai! Não sou fraco não! Ah! Cadê o moleque? Muito bom! Olha, olha, olha! Eu que quis! Vamos pai, tu é lá fora! Vamos! Tô indo! Vambora! Ai, ai! Essa família é toda presepada, né? Aham! Horrível, gente! Horrível ele! Vamos, gente! É forte, poderoso, incrível! O que é aquilo? Peraí! Quero ver! Como assim? É a 10 caldas! Que feio, gente! Credo! Que feio, mano! Agora é o filho ou o pai? Eu não sei como é! Eu acho que é o pai aqui! Oi, gente! Por que o meu pai tá pegando fogo aqui? Meu Deus do céu! Que isso tá querendo matar ele! Ele fica calado! Ah! Ele não consegue falar que eu tô nessa forma, né? Ele não sabe controlar! Essa forma ele não sabe falar! Menino! Meu Deus! Ai, você tá muito feio! Querido! É que nem você! Desse jeito aí! Ai, deixa ele aí! Querido! Tá muito estranho! Só pra você parar de bater no meu pai! Tá! Cuida do seu pai aí! A gente não quer mais ficar... Eu cuido! Tá! Vai embora aqui! A vila é nossa! Cê sabe, né? Então vai embora! Cê tá saindo daqui então mesmo! Vem cá! Sai daqui! Cê pode me bater! Cê pode me bater! A gente tá indo pra treinar! Diferente de você que não sabe treinar! Cê sim! Sabe não! Fala aí quanto é 2 mais 2! 22! Errou! É 4! Vai! Vem cá pai! Tô aí! Cadê você? Aqui! Quero que você me ensine um modo novo! Um modo novo? Sim! Além da Kurama! Hum... Como assim além da Kurama? Você quer ficar... Porque eu já tenho tudo da Kurama! Entendeu? Eu já tenho tudo! Eu sou o perfeito! Mas eu que preciso de uma coisa diferente! Hum... Deixa eu pensar! Ah! Eu acho que você já tá forte demais! Quer ficar igual a mim? Fácil por fácil da perna dele! Ah! Quer ficar igual a mim? Eu quero! Mas eu não vou prometer que eu vou usar isso agora! Ok! Então... Ah! Era o poder que eu precisava! O Closha me passou! Oi! Votei aqui! Eu só posso dizer que você é muito chato! E que você vai me devolver meus livros na escola! Tá bom? Eu não vou mais pra escola! Adeus! É sim! É! Eu sou um ninja perfeito agora! Eu sei as minhas convicções! Você vai me seguir mesmo? Eu quero ver você na sua forma! Eu quero ver você na sua forma! Desde quanto é um ninja! Desde sempre! É... Vem cá! Não! Não! Vem cá! Não! Não é brincadeira! Eu juro que eu vou fazer tudo que você pediu! Por favor, não foi nada comigo! Ah! Isso aí! Vai pegar água pra mim! Eu vou! Consegui! Ai! Eu vou! Vem cá! Eu vou ter trâneos! Você parou! Isso! Como ousa? O quê? Eu ousa atirar no meu filho! Ele atirei a mim, pai! Atira o mesmo! Atira no pai também! Pronto! Vem cá! cara dele na cara dele na cara dele é horrível é horrível então adeus de da escala da chupi sei lá qual é o nome de vocês na gente ele me chamou de que ele me chamou de nada vambora deixa isso ali a volta pra acabar com a raça dele acabar com a raça dele tá pai bora e bora